tamo aqui no anime de ventris seu bosta cara calma mano que que é isso não grava porra nenhuma também não tchau meu deus o boneco tá muito feio mano basicamente já gravei esse vídeo aqui no canal mas eu achei duas pessoas assistiram né eu e você assistimos né mas canal fali de bosta é canal bosta do cara que eu tenho enfim mano esse jogo aqui é de tower defense que é basicamente você defender a sua base com bonequinho só que é de anime mano eu tenho literalmente um todoroki meu lado nossa você é o sassock o sassock lá ele nossa o que tu vai fazer agora é roletar uns personagens aqui mano para isso consegue um personagem decente que com esse sasque aí mano eu acho que não vai dar não tá ligado eu compartilho tela para você vai lá mano gira aí gira aí aí ó vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver quem não pode usar o nome dos personagens de verdade nossa eu acho que já tá bom já tá bom tá bom cara ele é uma bosta ele é raro mano nossa mano mano eu confio que você vai conseguir mais um lendário cara velho eu confio na sua sorte vai de 1 em 1 agora você vai vai de 1 em 1 aí eixe meu deus nossa crilo acho que já tá bom já tá bom tá bom carai calma aí tá bom tá bom mano calma aí viado tchau pegou o diga acabou nossa nossa ó muito foda ó agora agora é minha vez né peguei o itigo nem fudendo cara é o do blitz mano tá tô indo rapidão aqui porque o pessoal é os mesmos bonecos que o bragg já mostrou vamos ver se eu pego um lendário pela mesa senão eu acho que eu sou um merda cara você é um bosta nossa peguei o frieza nossa senhora mano não tô tendo sorte nem tu não mano mano mas tá ligado não agora vai vir um lendário não agora vai vir um lendário agora vai vir um lendário porra mano vem cá vem cá eu vou ensinar vou ensinar chega aqui seguinte a gente tem um bonequinho aí ó tem esse aqui por exemplo vou botar o todoroki aqui ó aí ele vai e ataca ó entendeu ataca o que ataca esses bichos aqui você não tá vendo não você não pode deixar os bichos chegar aqui ó tá vendo aqui onde eu tô pode deixar os bichos chegar aqui senão a gente perde os bichos mata muito rápido né pega a clica no goku sei lá no seu boneco aí e coloca aí ó ó tá mano o tamanho do cabelo caminhar do goku mano com essa velho ó então aí o seguinte dá pra gente evoluir nossos bonecos eles vão ficando mais forte em ataque novo tá ligado só que o goku tá fazendo o que tá fazendo trabalho aí né um trabalhinho mas eu tenho esse cara aqui ó baba negra literalmente um lendário que eu também tenho lendário toma que bom meu matando ó mas o seu é o goku fi por isso mesmo que é competir one piece com o goku ó ó ó baba negra ah o goku terminando o serviço aqui é porque eu acho que o meu boneco ele dá tipo um negócio que faz os bichos ficar tomando dano por um tempo ou fica estunado sei lá mano meu não dá dano assim o negócio é ficar aqui upando o bicho e esperando é isso aí bota mais boneco aí mano só tem o goku pô que burro mano ó vou botar o gara aqui hein mano toma toma tem como eu mudar ele de lugar depois tem como você botar mais de um goku não tem bota mais bota mais o goku é que esse também o nível 1 né a gente tá com tipo realmente dois endares caralho vergonha que efeito bonito é esse jogo é bonito mano vão tá xingando a gente nos comentários que a gente tá fazendo tudo errado mas cara a gente não joga mano quem tá jogando eu ou você tá ligado ai então porra pode deixar o saco é nos erra aí mano nos erra mano eu achei muito engraçado você pegou o goku literalmente brincando tá ligado brincando você pegou o goku não vai se achando porque o goku não é o mais forte não hein cara literalmente os míticos desse jogo aqui batem de frente com esse gokuzinho tem místico nessa bosta tem mais que lendário mano mano agora daqui a pouco eu vou conseguir poupar meu barba negra ó ó o goku te vocau aqui hein eu melhorei olha só o mó bonito esse goku mano ó olha só agora meu barba negra vai ter um ataque novo também nossa gigante ele faz uma bolona ele vai fazer uma bolona ó nossa é um buraco negro mano tô eu não quase é exatamente os quais áreas estão aparecendo assim pior que mano agora a gente só fica coçando o saco né praticamente porque a gente nunca vai perder isso aqui mano nunca nunca mas qualquer dificuldade desse jogo queria saber tipo tá muito é tá fácil porque é normal estar fácil é porque a gente tem personagem pica também mas é porque o level 1 lá mais pra frente filho vai ter só pedrada tá eu quero ver o que que eles vai fazer com 10 goku em volta dele ó agora olha o meu óleo montador o que ele vai usar o ataque de fogo também ó ó caralho que só usa o ataque de gelo mesmo que por causa do pai dele é caso do pai dele mas agora tá usando de fogo é esqueci de botar mais um personagem aqui ó ó eu tenho o boneco do one punch mano ó o genus mas acho mano acho que a gente não vai precisar fazer nada mano geralmente porque os bichos estão matando tudo já velho também meu goku tá supremo seu goku tá tipo ultra super supremo né tá super mega caiu aqui em supremo né essa aqui é a nave do frizz agora que eu vi é velho ó a gente tá mas a gente vai matar os bichos rapidão ó o boss aí morrendo nossa o tamanho dele você nem dá pra ver de tanto efeito que tem no bagulho acabou acabou ganhando pô mano agora a gente vai testar os bonecos né que a gente pegou a gente não testou literalmente pô mano vamos lá segunda fase essa porra aperta assim aí pra começar logo eu já vou colocar aqui ó ó já vou colocar um mito aqui ó frisa chidori torano ai lá ele mil vezes então o frizz ele ataca só a personagem aéreo entendi ó o chidori mas pode deixar já maipar aqui vou meter para torar a já vou meter o ítico então ó do blitz lá tá vendo a roupinha dele carai mano o ítico tem um copo legalzinho já vou melhorar meu goku aqui pra ele torar o seu goku torar muito velho lá ele a nossa nem reparei no dano o meu ítico dá 14 de dano tô indo melhorando frizzam mesmo 30 de dano botar um sasquizinho aqui de compromissos que não quer nada com ninguém bota aí aquele olha tá acabou de fogo esse jogo tem uns efeitos muito bonitinho velho ó ó daqui a daqui a pouco vou conseguir mais um ataque do frizzam ai frizzam ai frizzam porra oxe isso aqui não é o jogo mais fácil do mundo não sei qual que é né tá muito moleza isso aqui tá molendo depois a gente vai para o a gente vai para o infinito mano que aí lá que é que é difícil ó olha o frizz olha o frizz olha o frizz cara pô essa daí é outra mano o kakashi eu melhorei ele 15 vezes ele não sai do shidori velho acho que ele só sabe isso mano por enquanto mentira ó eu vou para meu ítico já já também ele vai conseguir um ataque novo ó vai ítico getsuga tem show o nome do ataque ó caralho nossa ficou maior o meu goku rouba a cena né velho não tem ó botei mais um boneco biaku é mais um de blitz também vou ter que ver que nem nem vai precisar inclusive mano tira seu goku rapidão só para ver se meus bonecos tanca não tá bom tá muito caro você vai fazer você viu o valor que eu gastei nele você quer que eu vendo por cara você vai vender vai voltar seu dinheiro só volta viu eu gastei mais de 10 nele aí eu caiu quem ativou ativou é agora não tem mais para não tem para esses bichos não mano tem chegar em quantas ondas é 15 vezes bem vamos dar uma roupa aí vamos ver vamos ver esse mapa mano até que esse mapa é maneiro hein mano fala nada não agora que aconteceu ai tô preso ative ali mano eu vou o pai meu bicho aqui porque ele vai conseguir um ataque novo não falta 200 ainda porra vai logo eu nem testei mas vou botar outro logo só para testar é pula que a gente ganha dinheiro direto ó mais um ataque do biaku e que ele faz ó aí ó o que a gente lançou uma bola dessa por segundo o frisa tá tá aposta nossa ai mano eu tô botando tudo errado os bichos mano aqui para o ele boa vai ser vai ser agora eu acho o agora é o como é que é o nome daquele daquele gordinho das forças especiais de novo é o gordo eu acho é gordo não eu sei quem que é não é o gordinho verde velho ai cara você não tá falando meu boneco que eu tô falando gordinho verdinho ou do rosa gordinho verdinho ah é gordo mesmo é eu falei pô e aí e aí e aí e aí e aí e aí